E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análises para os jogos do Campeonato Brasileiro que acontecem nesse dia 30 de setembro de 2023, sábado, beleza? E antes de eu trazer os palpites para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clica no sininho, ativa as notificações porque sempre que apostar você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Hoje eu estou aqui com a camisa do A20, o time que o Danilo Pereira patrocina lá em Portugal, se eu não me engano é quarto, é quinta divisão do futebol português e é uma camisa muito linda com todos os patrocínios do Danilo Pereira, ele que me deu de presente, tamo junto Danilão. Vamos lá então para o vídeo aqui, começando pelo jogo do Flamengo contra o Bahia. O Flamengo, ele acabou tendo ali a final da Copa do Brasil contra o São Paulo e acabou perdendo, de lá para cá aconteceu muita coisa. O técnico, o São Paulo foi demitido e o Flamengo em busca de outro treinador, está em busca de Tite aí, né? Então, para esse jogo, é o jogo que o Flamengo precisa para poder mostrar para a sua torcida que realmente a culpa era do treinador São Paulo. No meu ponto de vista, os jogadores queriam derrubar treinador por todos os problemas que tiveram ali dentro de campo, o São Paulo sempre teve problema com o elenco recheado, isso aconteceu a mesma coisa lá na Argentina, aconteceu no Flamengo. Então, para esse jogo, eu acredito que o Flamengo vença, primeiro, porque perdeu o título da Copa do Brasil, mais um, né? Essa temporada. E segundo, porque demitiu o treinador, então a pressão vai para os jogadores agora e o Flamengo jogando dentro de casa tem tudo para vencer o Bahia. O Bahia, da última partida, perdeu para o Santos, o Santos é uma equipe muito limitada, perdeu dentro de casa também, então acredito aí que o Flamengo vença essa partida. Nós temos uma cotação entre 1,50 e 1,60. Então, essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Depois, nós teremos Fortaleza contra Grêmio. E nessa partida aí, nós teremos um Fortaleza que vai pensando no jogo de volta pela Sul-Americana contra o Corinthians. Então, empatou lá naquele jogo e vai jogar dentro de casa agora contra o Corinthians. Então, tem tudo para, se o Fortaleza não entrar com reserva, mas se entrar com titular o time misto, querendo ou não, o foco não vai ser essa partida, né? Vai ser o jogo de volta contra o Corinthians que vai ter no meio de semana. Então, acredito aí que nessa partida, né? Se não fosse isso, eu poderia apostar alguma coisa a favor do Fortaleza. Mas, como tem isso, eu vou de ambas marcam. Acredito que o Fortaleza marque gol. O Grêmio também. Ambas marcam minha sugestão de aposta. Beleza? Depois, nós vamos lá para Cuiabá contra Fluminense. E nessa partida aí, nós teremos o Fluminense também que vai pensando na Libertadores. O jogo de volta contra o Internacional. Enquanto que o Cuiabá tem calendário livre. Não jogou no meio de semana e nem vai jogar no próximo final de meio de semana. Então, o Cuiabá já vem mais descansado. Tudo indica que se o Fluminense entrar com reserva, é aquele mesmo esquema do Fortaleza. O foco não é essa partida e tudo mais. E acredito aí que o Cuiabá consiga criar ao menos um empate. Nós temos aí um empate anula aqui na 8-8 bet pagando entre 1,40 e 1,50. Então, essa é a minha sugestão de aposta. Beleza? Lembrando que eu recomendo a 8-8 bet. Tem 100% de bônus até 200 reais no seu primeiro depósito. O link para as caras já está na descrição. E é a casa que oferece as melhores odds para apostar no futebol brasileiro. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui. São Paulo e Corinthians. Clássico paulista, né? E nessa partida aí, o São Paulo entra em campo pela segunda vez pós-vitória da Copa do Brasil. Ele jogou no meio de semana contra o Coritiba com as reservas. E apesar da dificuldade, venceu. E esse jogo era mais complicado, né? Porque o time estava de ressaca do título, não iria com os titulares. Já para essa partida, o São Paulo vai com titulares. O São Paulo precisa do resultado porque não está bem no Campeonato Brasileiro. Devido ao foco que deu a Copa do Brasil, já conseguiu essa vitória. Já melhorou aqui as posições na tabela. Mas tem um jogo difícil, que é um clássico, contra o Corinthians. Mas o Corinthians joga no meio de semana contra o Fortaleza. Então, tudo indica que ou entre com reserva ou não foque muito bem nessa partida. E tudo indica que o São Paulo vença essa partida. Minha sugestão de aposta é São Paulo para vencer. Até porque no meio de semana poupou os titulares. Então, os titulares vêm descansadinho aí para esse jogo contra o Corinthians. Nesse clássico, eu acredito que o São Paulo vença. Depois, para encerrar o jogo de hoje, desse sabadão. Internacional contra Atlético Mineiro. Internacional tem um jogo de volta contra o Fluminense no meio de semana. Jogou no meio de semana passado, vai jogar no meio de semana seguinte. Então, o Atlético Mineiro, devido a isso, acredito que possa levar um pouco a melhor. Mas, ainda assim, vai ser um jogo complicado. Porque é um jogo fora de casa para o Atlético Mineiro. E fora de casa, o Atlético Mineiro não vem conseguindo ter bons resultados. Minha sugestão de aposta, abaixo de 2,5. São jogos aí entre equipes. Esse jogo entre equipes que marcam e sofrem poucos gols. Então, abaixo de 2,5 é a minha sugestão de aposta. Beleza? Então, vamos lá para a dupla do dia. A dupla do dia que eu vou deixar para vocês é Flamengo para vencer. E acima de 1,5 no jogo do Fortaleza contra Grêmio. Flamengo para vencer e acima de 1,5 no jogo do Fortaleza contra Grêmio. Ontem, cravamos mais uma vez a dupla. Então, vamos para mais um dia aí de vários jogos. Selecionei os campeonatos brasileiros que eu tenho uma facilidade maior por acompanhar. Então, vamos para cima. Se você curtiu, deixe o like. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.